Olá galera, tudo bem? Canal do grupo DAP Engenharia, meu nome é Dario Pereira, sou técnico, técnico, ops, também né? Sou engenheiro de controle automação e técnico de controle automação também. Galera, a dica hoje é sobre NR12, sobre painéis NR12, tá? Quando você fizer aí o seu projeto de adequação NR12, uma dica muito importante antes de você executar, fabricar esse painel, montar, checar a validade da redundância dele, tá? Então, há dois tipos aí que você tem que checar. A parte de monitoramento aí, de quantidade de hardware que você vai ligar, por exemplo, a minha máquina é um torno convencional. Ah, tudo bem, um relé de interface de segurança lá, a interface de segurança, o relé de segurança vai atender. Ah, poxa, eu tenho mais três chaves, mais dois botões de emergência. Tá, vou usar um relé pra botão de emergência e um relé pra chave de segurança. Começou a aumentar, galera? Entendeu? Aí você já vai saber que você precisa de um CLP de segurança. Então, a dica, se tá no projeto, né? Se tá no projeto, o custo é menor. Você consegue programar a sua instalação. Então, não faça um projetinho aí e já saia fazendo, saia instalando e furando o painel e trazendo um componente, comprando um componente. Não, faça um projetinho, faça um projeto completo. Valide a forma que você vai ter na máquina. Fez o esquema elétrico? Vá até a máquina. Confira as portas, tá? O projeto mecânico. Por quê? Cada porta vai uma chave de segurança. E, às vezes, o cara não pode ter uma porta. Ele quer uma barreira de luz. Aí é outro tipo de entrada, certo? A entrada é OSSD. Ela é modulada. Lembra que a gente falou? Ela é onda quadrada aí. Então, se ela é modulada, você já vai ter outro tipo de relé. Imagina, você vai colocando aquele monte de relé, aquele monte de relé. E aí, pessoal, o mais fácil é você usar um CLP. Então, quando tá no projeto, faça um projeto eficaz, tá? Projeto eficaz. Fez o projeto elétrico? Tá legal. Vamos lá confrontar com o mecânico. NR12, lembre-se, ela não é só elétrica. Ela é eletromecânica, tá? Ela já é puxada pra automação. Então, faça ali o seu projetinho, tá? Projeto elétrico. E vá atrás de validar a parte mecânica. São quantas portas? Beleza. Tá aqui a chave de segurança. Tá aqui, tá aqui. Barreira, tá aqui. Confrontou, deu certo? Aí manda ver. Aí é só fabricar os seus painéis, tá bom? Essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Peça o seu like aí. Já dá o seu like. Ative o sininho de notificações, tá? Compartilhe aí com todos que queiram aprender um pouquinho a respeito de engenharia e da parte técnica industrial aí. Um abraço. Fique com Deus. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto